Olá pessoal, a dica de hoje é sobre o salário de benefício e a renda mensal inicial do benefício, são duas coisas completamente diferentes. O salário de benefício, ele é calculado tomando-se todas as contribuições que o segurado efetuou durante toda a vida contributiva do INSS, ou seja, que ele ficou vinculado ao INSS. Então a gente pega todos esses valores desde julho de 94, atualiza e faz uma média simples e exclui os 20% menores salários de contribuição. Esta média simples é denominada salário de benefício. A partir dali, a gente vai utilizar os percentuais que a lei determina para cada tipo de benefício em específico e vai calcular então a renda mensal inicial do benefício. Dessa forma, como exemplo, a aposentadoria por invalidez, a gente calcula o salário de benefício e aplica o percentual de 100%, chegando assim à renda mensal inicial do benefício.